Tá ótimo, ótimo. Que bom. Legal, né? Luísa e Bela, né? Porque nós também temos Bela na família, né? Exato. E Bela também? A minha filha. Ah, é Bela, né, também. Mas é Bela? É Bela. É Bela de Bela. Sibeli e Bela. Caramba. É, o nosso encontro com a Maria não foi nada normal, né? Não. Tudo foi assim, planejado há muito tempo atrás, então... Nossa, eu acho que em muitas vidas já estavam planejadas esses encontros, né? E agora a gente tá aqui juntas nessa criação que eu tô super, super, super feliz de estar contigo. E hoje, né, nós abrindo essa porta, esse convite pras pessoas a receber a contribuição dessas duas profissionais, você e eu, juntas, em convidar as pessoas a mudarem os seus relacionamentos, né? É, esse é o ponto. É interessante, porque exatamente um ano atrás eu comecei uma outra série de lives que se chamava, assim, Alinhando o Corpo, Mente e Alma, né? Que foi muito sobre a questão de, né, que começou a pandemia e as pessoas realmente ficaram muito desorientadas. Então, o tema foi realmente como conviver, né, nesses tempos de mudança, né? Como se encontrar. E, recentemente, a gente conversando muito com a Maria, tanto de experiências pessoais, né, Maria? Quanto trabalhando com clientes, vendo que essa questão de relacionamento entrou no primeiro lugar como um grande desafio para muita gente, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Não é só uma coisa singular, né? Eu estou vivendo uma dificuldade ou, sei lá, fulano está vivendo uma dificuldade. Eu acho que é meio que um conjunto de coisas. Pode ser que a pandemia contribuiu, mas eu acho que é um momento de a gente olhar, né, para relacionamentos de uma forma bem com carinho, mas também com muito discernimento e falar será que, né, tem muitas coisas que a gente tem que repensar, o que está funcionando, será que a gente tem muitas definições e, né, assim, instituições que estão atrapalhando o nosso crescimento. O que significa se relacionar nessa nova era que a gente está entrando? Porque, querendo ou não, a pandemia fez esse movimento da gente escolher quem escolheu, né? Entrar nessa nova fase. Então, como é que vai ser se relacionar nessa nova fase? É isso que eu acho que todo mundo está sentindo de certa forma, né, Maria? E aí a gente queria trazer alguns acordeiramentos, observações e ajuda, né? Eu, em especial, eu tenho muito que agradecer esse momento. E se nós olharmos para esse momento de pandemia de uma maneira contribuição, o quanto ela está sendo de contribuição nas nossas vidas, nós vamos ver o quanto a gente mudou, o quanto nós fomos convidados a mergulhar para dentro de nós e perceber o quanto a gente pode fazer diferente, criar diferente. Então, ela mostrou que nós, seres humanos, nós somos muito criativos. E, assim como a gente cria situações bem desafiadoras e difíceis, nós podemos criar o ao contrário disso. Sim. E o nosso convite nesse grupo, com as lives que nós faremos e também nos atendimentos, é para que a gente comece a olhar os nossos relacionamentos, não é? E o quanto a gente pode fazer diferente e sermos mais felizes dentro das nossas escolhas em nos relacionarmos. E isso não significa ser só com um companheiro, uma companheira, né, um cônjuge, mas em geral. É tudo, na verdade, qualquer relacionamento, e se relacionar, você aplica em primeiro momento com si mesmo, né? Isso é uma coisa que... Aliás, tem umas filosofias que dizem que o outro nem existe, só existe você. E todo mundo que você conhece é um reflexo, ou algum reflexo de uma parte de você que você tem que aprender alguma coisa sobre. que eu acho muito, muito esse propício é pensar sobre isso, né, nessa nossa discussão. Só para avisar, Mária, tem pessoas ali na live que eu estou vendo a Jaque, Caio, bem-vindos, tá? Acho que a gente pode já ir nos apresentando, né? Ó, que bom! Já temos mais pessoas aí. Eu não estou enxergando, Bela. É, não, eu estou aqui acompanhando, mas quem estiver entrando, eu também vou deixando entrar. Que bom! Bom, então comece por mim, eu posso me apresentar? Com certeza, bem-vinda, Maria. Temos duas marquinhas, mas a Maria Garroni que vai se apresentar. Então, boa noite, pessoal, meu nome é Maria Garroni, filha, filha porque eu sou filha da mãe, né? Tenho o nome, o mesmo nome da mãe. E eu sou facilitadora de consciência, trabalho com técnicas, processos corporais e verbais de excess consciousness, que é um conjunto de ferramentas aí, americana, e que está ajudando há quase três décadas, muitas pessoas em mais de 170 países. E eu só trabalho com o Access e eu estou aqui para contribuir com todos vocês, para que a gente possa olhar esses registros que nós temos na nossa mente. no nosso inconsciente. Os processos do Access, ele trabalha exatamente isso. É trazer à tona, liberar as limitações que acabam criando aí o nosso dia a dia. E me unir à Bela, não é? Com as minhas experiências e com todas as minhas habilitações, Exatamente para que a gente olhe para a nossa mente e perceba o quanto ela pode sim nos auxiliar a criar coisas maravilhosas. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos limpar, eliminar, dissipar esse banco de dados que nós temos aí armazenado informações de muitos e muitos anos. E a gente vai olhar diretamente nos relacionamentos. Então, é isso, pessoal. E Maria, eu tenho trabalhado muito com a Maria, posso, assim, com o coração aberto de ser que ela mudou a minha vida, né? Com essas técnicas e muitas outras que eu não utilizo, que não fazem parte nem de Access, Mas ela tem uma forma de trabalhar com as pessoas, que ela consegue enxergar aquilo que tem que mudar para a gente enxergar no nosso eu mais amplo, mais autêntico, mais aquele que vai curtir a vida de uma forma mais plena. E foi nesse trabalho que a gente desvendou essa oportunidade, essa interessante janela de conversar sobre um assunto que está muito, está precisando ser abordado, mas que está muito tabu ainda, em muitas formas, né? Até dizer que a gente está tendo dificuldades no relacionamento é uma coisa muito, né? Você não pode admitir isso, né? Então, a gente queria criar um espaço onde é possível trazer as suas dificuldades, suas queixas, seus questionamentos, para a gente trabalharmos juntos e entender o papel deles, né? Assim, se é uma coisa que está... Porque nada acontece só no seu relacionamento, essa é outra coisa, né? Quando a gente começou a ver, assim, esse trabalho, na verdade, todo mundo está passando por várias dificuldades, né? Mudanças, transformações em relacionamento, pelo que a gente está vivendo na pandemia, né? Mas, enfim, deixa eu me apresentar primeiro, aí eu vou... A gente vai naquela... Esse tema é tão interessante, né? É tão, assim, que eu já fico empolgada demais, pulando passos. E a gente já vai entrando, né? É, pois é. Eu sou Bella Bablumian, quem não me conhece, sou a fundadora do Instituto Embody Wellness, e eu estou muito feliz com essa parceria com a Maria, porque a gente está muitos anos... Parece muitos anos, mas acho que é mais ou menos um ano, um pouco mais, trabalhando juntas e pensando em como que a gente poderia contribuir de melhor forma possível. E nós pensamos nessa oportunidade. Mas eu, assim, eu já trabalhei muito com... Estudei psicologia, estudei também saúde, do ponto de vista de políticas públicas, olhando, assim, mudança de comportamento também. Então, eu estou muito ligada a essa questão da mente, né? Dos nossos comportamentos que estão conectados com nossos processos mentais e como eles muitas vezes nos enganam, ao invés de nos ajudar, né? Mas, mais recentemente, eu abri o Instituto Embody Wellness para trabalhar mais o tema do corpo. E por que o corpo? Porque eu acredito muito que o corpo foi muito, assim, abandonado, deixado para um lado, mas, na verdade, ele é o nosso veículo, né? Para navegar o momento presente. E a gente precisa muito desse enraizamento nesse momento para saber o que é verdade, né? O que é nossa verdade. E eu acho que, como a gente está passando por uma crise global, né? É ainda mais importante você se conectar com algo que é seu, né? E acho que começando com o corpo é o melhor lugar, porque ele está vinculado ao presente momento, você está aí dentro, né? Esse é o templo. E eu trabalho muito com essa questão de sensfulness, né? Que eu criei uma metodologia de como conectar com a linguagem do seu corpo para te guiar para uma vida mais prazerosa, mais, né? Com propósito. E aqui a gente vai usar esse método em conjunto com processos verbais para entender os relacionamentos. Eu acho que é um conjunto maravilhoso, porque aí você trabalha a mente, né? E você trabalha o corpo e, juntos, você consegue ancorar todas as mudanças que você ficar fazendo. Eles não ficam só na sua cabeça, eles ficam também enraizados no seu corpo, nas suas mudanças de hábitos. Enfim, a gente vai trabalhar muito esses temas diferentes. Quem não percebeu, eu sou gringa, né? Sou da Armênia, originalmente. Então, assim, eu trago muito essa bagagem internacional, no sentido de que, assim, pra mim, eu me relacionei com pessoas do mundo inteiro. E isso, eu quero muito trazer isso pra esse grupo, porque eu acho que, ao você relacionar em diversas culturas, você percebe que não existe o certo e o errado. Existem, simplesmente, assim, milhares de oportunidades ou inúmeras possibilidades pra você se relacionar e nenhuma tá certa ou errada, mas cada uma pode trazer alguma coisa pra gente aprender. Então, assim, fora dessas apresentações, eu acho que a gente, Mariana, apresenta depois, né? De uma forma mais definitiva, mas além das lives que a gente vai fazer regularmente, ao vivo, a gente também vai ter grupos mais fechados, privados, que não vão ser lives, onde a gente vai trabalhar os grupos de atendimentos pra vocês trabalharem, a gente trabalhar temas mais específicos, pra você sentir mais a vontade pra abrir o que que tá incomodando, quais temas que estão realmente, nesse momento, presentes na sua vida, pra gente trabalhar isso de uma forma, no grupo, né? Mas de uma forma muito segura, privada. E também vamos atender individualmente, eu e Maria, daquela forma que, né? Processos mentais e corporais. Mas hoje é live, e a gente vai apresentar mais, assim, um tema de forma geral, o que é relacionamento, por que a gente vai olhar pra ele, né, Maria? Eu gostaria de fazer uma colocação que eu amei quando tu falou do corpo, né? E aí me veio uma informação que, nesse momento que nós estamos passando a nível mundial, me veio algo tão bacana que eu gostaria de compartilhar agora com vocês. nossa, eu não tinha percebido que o lugar mais seguro que eu tenho hoje é no meu corpo, é em mim. E trouxe e veio essa informação intuitiva, no sentido, assim, uau, aonde eu posso me sentir segura? No meu corpo, em comunhão comigo. e é esse convite que eu gostaria de fazer com todas as pessoas que estão aqui, já presente, nós irmos a nos reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Quando tu falaste sobre o meu, a minha habilidade, né, vamos dizer, a Maria tem uma habilidade além do AXIS, né? É exatamente isso, as ferramentas do AXIS te faz com que você se reconheça quem verdadeiramente você é, com essas habilidades que você pode utilizar no seu dia a dia. E, realmente, você começa a ter uma relação com você, uma relação verdadeira, do que é verdadeiro pra você, o que realmente te faz vibrar, o que realmente te deixa feliz, porque no momento que você começa a encontrar isso em você, você vai reverberar ao seu redor, na sua família, em todos os lugares aonde você for. Então, eu gostei muito do que tu falou, Bela, sobre o corpo e gostaria de passar essa consciência que nós estamos num momento de buscar essa segurança e aonde nós vamos nos encontrar, né, encontrar essa segurança e nós mesmos nos reconhecendo. E você também falou agora que também deu outro pensamento, por isso que eu gosto muito de fazer essas coisas com você, que aí uma coisa bate... É muito legal. E você falou isso, mas além de segurança, né, que o nosso corpo nos traz e os nossos... Eu acho que é muito importante a gente pensar assim, qual é a minha verdade, né, porque... É tão difícil nesse momento, assim, eu acho que por isso que a gente pode conversar melhor depois com, perguntar às pessoas, mas por isso que a gente está vivendo uma crise em relacionamentos, porque tem tantas verdades, né, quem está certo, quem está errado, né, o que que pode ser um relacionamento, o que que não pode, né, essas definições, e especialmente na pandemia, mudaram muito, né, assim, quem fica em casa, quem não fica, enfim, assim, virou tudo de cabeça para baixo, não sei, quem não passou por dificuldades em relacionamento está mentindo, né, na pandemia, porque, assim, realmente foi uma coisa muito, né, de muitas mudanças, né, então, como é que a gente pode saber o que que é verdade para nós, como é que a gente pode saber o que que, qual é o próximo passo, né, quando a gente está enfrentando alguma dificuldade, o que que seria, né, essa nossa verdade, e isso é muito importante, né, na, tanto na procura da sua própria felicidade, quanto na tomada de decisões, né, para você não basear as suas decisões em algo externo, né, algo que simplesmente foi colocado, né, pela sociedade ou, sei lá, alguma emoção que veio, aí você, né, então, a Maria trabalha muito essa questão de você entender a si mesma, né, para você entender onde, assim, aí entrando especificamente nos relacionamentos, claro que, durante a pandemia, o que aconteceu? A gente ficou muito questionando, né, muitas coisas, porque tudo que a gente tinha, né, meio que a gente perdeu todas as diversões que a gente tinha na vida, ficamos, né, enfrentados pelo, pela solidão, e se a gente tem parceiro, aí ficamos, né, com um parceiro para preencher todas esses, todas essas, né, dificuldades, e aí, o que que isso, né, essa primeira vez está acontecendo, né, nunca aconteceu isso na vida, então, como é que uma pessoa pode preencher toda a nossa... Bela, eu, agora tu falou uma coisa e entrou algo muito bacana, né, na pandemia, nós acabamos perdendo as nossas diversões, né, e aí, me veio uma palavra, ok, verdade, eram verdadeiramente as nossas diversões ou era uma maneira que nós tínhamos de fugir de algumas situações e... Uau! É, pois é. Diversões e distrações, né? E distrações, né? Então, daí a pandemia veio e disse assim, deu, agora, vamos lá, vamos olhar, né, para o teu dia a dia, para o que tu tá escolhendo até esse momento, o que tu escolheu e o que você pode fazer diferente, porque a gente falou no corpo no início, né, e na verdade, quem realmente sofre se nós não estamos realmente escolhendo a felicidade é os nossos corpos, são os nossos corpos, né? Ele acaba sofrendo, ele acaba adoecendo, ele acaba ficando enfraquecido, debilitado, por quê? Porque ele não consegue viver o que ele realmente gostaria de viver. Então, é olhar para isso, porque o corpo, ele tá sempre nos dando sinal, sempre nos sinalizando que algo não tá bacana, não tá legal. É, eu tenho isso muito, assim que eu começar a desviar do meu caminho certo, o meu corpo começa ou adoecer, ou alguma dor, né, aparece em alguma parte do corpo, e é legal que eu tenho estudado isso um pouco, né, essa questão de cada lugar no seu corpo, cada órgão, cada, né, sei lá, o ombro significa uma coisa, a cabeça significa outra, aí, né, a parte direita é feminina, a esquerda é masculina, então, assim, você vai ouvindo os sinais, mas às vezes nem precisa saber disso, né, mas o corpo sempre traz, né, esse direcionamento, só que na nossa sociedade aprendemos a ignorar, né, aí, tanto fisicamente, né, tomando remédios, não sei o quê, e aí ignorando os próprios sinais do corpo, quanto mentalmente, né, Maria, que a gente fica tanto nessa, na opinião dos outros, na televisão, nas mídias sociais, que a gente ignora a nossa própria opinião, que a gente nem sabe qual é a nossa opinião muitas vezes, né, então, eu acho que a gente veio muito a se desvendar o que é a sua verdade para você mesmo poder tomar as suas decisões, onde é que está, onde é que está pegando, onde é que está, não está funcionando, onde é que está, né, poderia melhorar, né? Hoje, eu gostaria, assim, de fazer um convite, para todos, né, a partir de hoje, como seria nós nos responsabilizarmos pela nossa felicidade, porque a gente costuma colocar na mão do outro a nossa felicidade, então, muitas vezes, nós nos sentimos infelizes, e aí a gente diz que é o outro, porque o outro não fez o que a gente gostaria que fizesse, mas como seria nós olharmos para nós e realmente assumir isso? No momento que a gente assume a nossa responsabilidade de sermos felizes, a gente consegue mudar qualquer coisa, mas o que está no outro é o outro que vai poder mudar, então daí a gente já perde esse poder de mudança, né? O que é do outro é do outro, mas vamos olhar para nós e começar a nos reconhecer verdadeiramente e ver o que realmente nos faz felizes, é olhar com verdade para nós. isso Maria, aprendi muito com você e também com diversas outras filosofias e práticas que eu tenho, tenho muita sorte, de estar rodeada pelas diversas técnicas, enfim, como fundadora do Instituto, eu sempre tenho acesso às últimas, e assim, às vezes as últimas coisas que eu estou aprendendo muito, que está me trazendo muita clareza sobre tudo, é exatamente isso que você falou, é que assim, não existe o outro, no sentido de que você não pode, tudo acontece para você evoluir, na verdade, e todas as pessoas no seu redor estão mostrando alguma coisa para você olhar dentro de você, então tanto assim, você conhece algumas pessoas assim que você, caramba, eu adoro aquela pessoa, essa pessoa é muito incrível, queria ser como ela, na verdade ela está refletindo para você aquilo que você tem dentro de você possível, só que você ainda não demonstrou isso, não manifestou, mas a mesma coisa você aplica também para as coisas ruins, muitas vezes aquela pessoa tipo, caraca, não aguento, ai meu Deus, sei lá, até pessoas muito próximas, tipo, ai minha mãe me incomoda, toda hora fala aquela coisa, mas na verdade, no fundo, quando você começar a olhar para essas coisas de forma consciente, você acaba vendo que é tudo dentro de você e você simplesmente não estava, é aquela responsabilidade, você não estava se responsabilizando e ai você fica, como? Você fica uma vítima da vida que está acontecendo e você ali um, ao invés de, a responsabilidade vem tanto com essa responsabilidade um pouco pesada, tipo, caramba, eu tenho essa, tenho que fazer as coisas acontecerem, mas de outro lado com um empoderamento absurdo, porque ai você que está criando essa realidade, não é Maria? É, é exatamente sair dessa culpa, não se culpar mais e se responsabilizar de uma maneira que você tem o poder de mudar, isso que é o bacana, a responsabilidade, bom, se sou eu que crio tudo isso, eu posso mudar, eu posso descriar, eu posso criar algo diferente disso, quando você se responsabiliza, você acaba se empoderando de dizer, eu posso mudar, agora, quando você diz que o outro é responsável, você já perdeu total poder, porque daí é o outro que vai ter a responsabilidade de mudar o que você está dizendo que é ele que é o responsável, então, é algo tão incrível que a mente, a nossa mente, ela percebe tudo isso, quando nós nos responsabilizamos, a gente começa a mudar todas essas informações que estão lá na nossa mente armazenada, é incrível, é incrível, eu digo porque a cada dia eu me empodero mais e me fazer feliz, a cada dia, e eu sempre escutei algo assim, né, quando você muda, tudo muda ao seu redor, e não é que os outros mudaram, quem mudou foi você, eu, no caso, eu mudei, então, automaticamente, no meu redor, mudou, mudou, então, é incrível isso, porque, muitas vezes, a gente não está recebendo a atenção que a gente gostaria de receber dentro de um relacionamento, certo? Vamos olhar para isso, né? atenção, o amor, e aí a gente tem que começar a parar de culpar o outro e olhar para dentro da gente e dizer, ok, o que tem em mim que está criando tudo isso aí, porque, com certeza, é algo que está dentro de nós, que cria no externo, né? Eu ia te perguntar isso, o que que, né, porque você trabalha com esses processos mentais, o que que causa, né, para a gente estar, né, com essas limitações, essas crenças limitantes, o que que, como é que elas vêm, né, em primeiro lugar? Eu acho que um assunto muito interessante, né, que traz a gente para um lugar de questionar tudo que a gente pensa, será que isso é verdade? Será que, assim, o meu pensamento, será que isso tem a ver com o que eu quero mesmo? Qual o seu olhar? dentro desse período, assim, de estudo e de trabalho, o que eu percebi é que nós temos a cada pensamento, sentimento, emoção, palavras, nós estamos criando uma informação energética, e essa informação energética, ela vai ficando registrada na nossa mente, então é incrível que às vezes a gente tem a sensação de estar repetindo coisas, nossa, parece que eu já vivi isso, parece, parece que eu já vivi, não, você já viveu, não parece, nós estamos repetindo, só que muitas vezes a gente mudou um pouquinho o cenário, mudou um pouquinho os personagens, para dizer que a gente mudou, mas na verdade a gente está fazendo quase que as mesmas coisas, e é incrível que às vezes tu percebe assim que as pessoas mudam, parceiros, e quando vê, está vivenciando as mesmas coisas com parceiros diferentes, ou parceiras diferentes, né, e começa a ver que tem algo em comum em todos eles, então, se são pessoas diferentes, não é da pessoa isso, é a informação que está em você, que está projetando nessas pessoas, e tu estás vivenciando as mesmas coisas, é incrível. Na evolução espiritual, estou vendo muito essa teoria de que o relacionamento é o melhor lugar para você se evoluir, porque você está olhando para as coisas, exatamente as coisas que você precisa melhorar dentro de você, e exatamente isso que eu queria também trazer, engraçado que você já levou isso, é que quando a gente está com alguma crise no relacionamento, a primeira tendência é a gente olhar para o outro e falar essa pessoa não está me entendendo, essa pessoa não está atendendo as minhas demandas, essa pessoa está se rejeitar aquela pessoa, enfim, tudo projetar essa angústia que a gente está vivendo para outra pessoa, mas o que é interessante, eles dizem, eu já vivi isso, quando você não consegue mudar dentro desse relacionamento para abordar aquela coisa que mais te incomoda, quando você sai desse relacionamento e for para o outro, vai acontecer exatamente a mesma coisa, só que às vezes até piora, até mais intensa, para você, no final das contas, aprender o que você veio aprender, e aí, assim, no momento que você aprender, aí você consegue passar para uma evolução, e aí é interessante, não é Maria? Porque eu acho que é isso que eu vejo muito para esse grupo, e a gente tem que meio que discernar de onde vem esse conflito, porque pode ser, de um lado, pode ser uma coisa totalmente temporária da pandemia, que é uma possibilidade, que veio simplesmente essa confusão e a gente está vivendo umas crises devidas a essas internas angústias, medo, tudo que a gente está passando, essa é uma possibilidade, a outra é que a pandemia mostrou coisas que já estavam meio assim, raízes de coisas que não estavam funcionando, mas aí a gente tem que agradecer a pandemia por trazer algo que trouxe à tona, algo que a gente precisa mesmo olhar e trabalhar, né? E aí que está, aí a gente olhando para isso e tendo a consciência e a responsabilidade como você disse, de trabalhar aquele assunto que sei lá, pode ser sentimento de abandono, sentimento de falta de amor, sentimento de não sentir desejada no relacionamento, sentimento, diversas coisas, sei lá, eu estou fazendo todo o trabalho, você não faz nada, seja o que for, você trabalhar isso, e aí quando você conseguir ver, você já passou tudo isso, aí que você consegue olhar para outra fase, que é, e agora, tendo evoluído, eu continuo com essa pessoa ou não, porque aí, o que acontece aí, aí é, aquilo que você falou no início, não é relacionamento, é se relacionar, então, se a gente está, todo dia, a gente tem a possibilidade de recriar o relacionamento, então, se a gente está, o tempo todo, se transformando, se transformando, se transformando, se a outra pessoa consegue te vislumbrar de uma outra forma, aí a gente pode criar um novo relacionamento com a mesma pessoa, isso é a coisa mais linda que pode acontecer, porque aí você evolui juntos, né? O bonito que você está falando, o bonito que você está falando, Bela, é exatamente isso, porque quando os conflitos começam a acontecer no casal, né? No relacionamento, a primeira coisa que todos nós vamos para solucionar isso é a separação, nós temos que nos separar, não dá mais, e aí foi o que tu falou, se nós vamos para uma separação, nós vamos levar essa mesma bagagem, se não foi trabalhada, para o próximo relacionamento. Automaticamente, nós vamos escolher um novo parceiro, parceira, que vai ser quase que a mesma coisa, porque nós estamos indo com a mesma bagagem, nós não mudamos nada, e aí nós vamos enfrentar, talvez igual ou talvez pior, situações do antigo relacionamento, né? Então, qual é a proposta que tu está mostrando aí? Que a gente pode, antes de separar, olhar com maturidade, para esse relacionar-se, mas o importante que nós estamos convidando as pessoas é, não é olhar o outro, é olhar você, é se responsabilizar, porque nós queremos responsabilizar o outro, culpar o outro, eu já passei por isso, eu já tive um relacionamento todo mundo, né Maria? Todo mundo. Eu tive e hoje eu estou aguardando, já fazem três anos, né? E eu digo, não, agora vamos lá, vamos olhar para mim e ver o que que sabe pegou nesse relacionamento, por quê? Porque eu desejo ter sim muito mais alegre e divertido, fluido do que foi, né? Quatro anos atrás eu não tinha o que eu hoje tenho e pode ter certeza que provavelmente seria bem diferente, mas tudo bem, tá tudo certo, né? Então agora o que a gente está convidando as pessoas é, antes de se apartar, se separar, vamos olhar e se tiver que ser que seja de um jeitinho bem, bem tranquilo, né? E eu ia dizer também o outro lado, que se tem pessoas que não pensam em separar, mas que estão passando por crises e simplesmente ignoram, né? O conflito e embaixo do tapete, não sei se existe essa expressão em português, né? Isso, existe. Só que isso também vai voltar, né? De certa forma, e eu acho que na verdade assim, a pandemia meio que levantou as coisas que a gente exatamente estava ignorando, né? Assim, ah, depois a gente pensa nisso, mas é importante olhar para esses conflitos, porque o conflito, ele não é simplesmente, né? Às vezes a gente olha para o conflito como uma coisa ruim, especialmente no Brasil não tem, né? Tipo, um conflito é algo ruim, na verdade não, o conflito é um espaço para a gente aprender algo, evoluir, né? É um espaço. no momento que você começa a entrar nesses momentos de conflito, opa, eu discordei de alguma coisa, eu estou me sentindo vulnerável, eu estou me sentindo magoada, você tem que olhar isso de ponto de vista, né? Muito mais consciente, o que que eu estou precisando aprender sobre aquilo? Por que que aquilo me incomoda tanto, né? E muitas vezes... Qual é a consciência, né? Que eu tenho que ter disso, né? É realmente ter consciência, ter clareza, né? Porque as coisas que parecem tão ruins ou tão negativas, talvez sejam coisas que vão te levar para algo muito, muito grandioso, e como você rejeita e como você não recebe disso, você acaba não recebendo também o que tem de grandioso por te trás disso, né? Com certeza, isso, aquele caos, né? Que a gente rejeita por querer controlar, você sempre fala disso, eu adoro isso, porque, na verdade, assim, eu sou super controladora, né? Então, assim, no momento que algo sai do controle, você fica assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, né? Eu tenho que fugir, mas, na verdade, é ali que, ali que vem as possibilidades, né? Ali que são as infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades e, qual é o mantra da, né? Do Aksas. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo! Pode ser assim, tudo! Sim, tudo! Ah, inclusive as coisas ruins, sim, tudo! tudo vem até você com facilidade, alegria e glória. E por que isso? Quando você tem consciência do que é isso, você acaba vendo a facilidade, a alegria e a glória, porque é a consciência que vai te levar para esse espaço. É ter consciência. Consciência e o Aksas fala, o que é consciência? É a habilidade de você estar presente na sua vida, totalmente presente na sua vida. É especialmente nos momentos difíceis, né? Que aí que, assim, tem muita gente que até consegue fazer essa consciência no dia a dia, mas aí, quando chega um momento difícil, ou alguma briga, aí você, né, entra aquele, ou pode chamar, não sei, de... Como? Tu vai ali nas brigas, tu vai para o espaço do trauma e drama, né? Tu entra naquele espaço do trauma, drama, julgamento, e aí, tu simplesmente, quando tu tá nesse espaço do julgamento, você simplesmente, você tá inconsciente, sabe? Quando você tá pensando na pensamento, sentimento e emoção, você tá totalmente no inconsciente. Não, e além disso, desculpa. Porque é exatamente assim, um ser infinito, né? Ele tem a percepção, ele percebe, ele é, ele sabe, e ele recebe. E receber, principalmente de uma situação de conflito, é muito difícil nós recebermos, né? E aí, para que a gente possa receber, nós temos que estar em total permissão, baixar bem as barreiras, olhar pro outro, interessante ponto de vista, né? Que você tenha esse ponto de vista, porque é o ponto de vista do outro. E é dele, não significa que seja o mesmo seu, mas ele também tem o seu ponto de vista. Nós temos que receber também, né? E algo que eu tenho percebido muito também, é que nesses momentos também, a gente ativa, como você falou, traumas, né? Algumas coisas assim, coisas que a gente aprendeu quando éramos crianças, na inconsciência ainda, né? Quando adquirimos as ferramentas de como lidar, como é relacionar no mundo, a gente aprende com os nossos pais, que muitas vezes não sabem como relacionar. Então, a gente simplesmente baixa o que é um relacionamento deles, com todos os padrões e... A referência, né? A referência. A referência que nós vamos ter é o relacionamento. E às vezes, eu fiz um curso recentemente, foi muito interessante, eles explicam pra você, nesses momentos, olhar onde é que está... É você que está pensando isso? É o seu pai, sua mãe, os avôs, isso aqui? E aí, imagina, o outro também tem que olhar isso. Então, na verdade, quem está brigando são os tipos, todos os ancestrais juntos, aí levantando vários, né? Tramas ancestrais, enfim, é muito engraçado. Mas nessa, eu acho que também, numa das lives, eu queria, assim, trazer muito essa questão de olhar pro histórico de relacionamentos, entender o quanto que, muitas vezes, a gente está vivendo algo que foi as definições de quais foram projetados lá atrás, sei lá, quatro mil anos atrás, né? Alguém definiu o que significava, né? Se relacionar, casamento, matrimônio, né? O que que podia, não podia fazer. E aquilo, né? Por ser uma pessoa, por ser estudar muito, né? Esses assuntos, eu li muitos livros sobre isso, eu adoro esse assunto, adoraria algum dia compartilhar, mas é esse histórico todo, né? De como a gente foi, primeiro, assim, de matriarcado pra patriarcado, como foi definido, né? O que que é, o que que significa esse matrimônio, o que que ele traz, né? E pensar um pouco, assim, questionar, será que no século XXI, né? Assim, depois pandemia, a gente precisa carregar esse peso todo que foi, né? Estabelecido lá atrás, ou a gente pode rever um pouco, entender o que que faria um novo modelo de relacionamento? Será que ele abriria um pouco mais pra gente respirar mais, trazer uma leveza pros nossos relacionamentos? O que que isso significa, né? Que, e desconstruindo o que foi simplesmente baixado, né? Por nossos, por nossos, né? Nossos primeiros sete anos da vida e começar a construir algo que funciona pra você. Pode ser pra você funciona uma coisa, pra mim funciona outra coisa, pro fulano funciona a terceira coisa e não tem nada de errado ir construindo algo diferente que pode até não existir na sociedade, né? Eu acho que é isso que a gente pode olhar também pra uma das lives que eu acho um tema muito interessante, que ainda de um lado a gente olha o interno, mas também o externo muitas vezes tá tá limitando muito a gente, né? O que você acha, Maria? Agora, tu falou algo bem interessante que nós temos que ter um olhar assim, ó, pra isso. Nós reagimos principalmente numa consciência geral do externo, muitas vezes nem é nós mesmos que estamos querendo vivenciar aquilo, só que energeticamente uma grande maioria está vivendo desse jeito, energeticamente. E se você não tiver a percepção, você é puxado pra viver junto. isso dentro dos relacionamentos. Tem muitas definições, tem muitas definições. Nessa realidade, as definições muitas vezes nos limitam. Então, é importante isso que tu falou, que cada um saiba o que funciona pra você. o que te deixa feliz, o que te deixa leve, porque a maioria das vezes nós estamos criando não para nos agradar, mas pra agradar o outro, uma sociedade, uma família, né? e assim vai, né? Não considera a possibilidade que estão fora dessas definições que a gente muitas vezes definiu e pode ser que elas realmente estejam limitando muito o seu crescimento, né? E dentro disso eu queria muito olhar pra todos os assuntos, assim, tabus que existem, de sexualidade, de, né? O que significa amor? Quem definiu, assim, o que significa, né? Amor no relacionamento, o amor romântico que, né? A gente tem essas histórias de fadas, contos de fadas que, né? A, sei lá, qual o nome dela? A cineseira, como é que fala? Encontra o príncipe, né? Encantado, e aí... A cinderela. Cinderela. Aí acaba tudo naquele momento que, assim, as coisas mais interessantes, né? Deveriam acontecer, aí a história acaba. Aí você fica assim, e agora? O que que eu faço, né? Porque, a princípio, quando você encontra o príncipe encantado, tem que ser tudo perfeito. E a gente, né? Desde criança, a gente fica com essa ideia, então, assim, a gente... Essa limitação, essa expectativa que a gente tem no relacionamento é muito pesada, né? E no momento que alguém faz uma coisa um pouco diferente, aí o príncipe vira o, né? O sapinho, aí você vai fugindo. É tudo, é tudo baseado naquilo que você falou, nas definições, nas limitações, nas coisas que a gente definiu que tem que ser assim. Ninguém disse que tinha que ser assim, era simplesmente algo que foi passado pra gente, por, né? Ali atrás. eu percebi, assim, nesses últimos anos que nós temos que praticar, né? Praticar muito. Praticar ser feliz, porque é muito mais fácil ser infeliz. Praticar ser feliz é algo mais desafiador, né? Como assim? É, exige uma prática, você acordar todos os dias pela manhã e sorrir pra você, sorrir pra vida. A gente tem falado muito sobre esse sentimento de gratidão, hoje que nós estamos percebendo, uau, nós temos que ser grato, sim, por tudo, mas como eu vou ser grato por algo que não é tão legal, né? Sim, temos que ser grato. Então, a prática é diária, diária, e a mente, ela tem muitas informações armazenadas e é de lá que ela vai pegar as informações pra criar o nosso dia a dia. Então, nós temos que dar uma volta nessa realidade, né? Nossa realidade. nessa mente lógica, né? Que acha que um mais um, que ela faz o cálculo, não, não é mais assim. É dizer pra mim, não, não vai ser mais assim, vai ser diferente agora, a partir de hoje vai ser diferente, porque eu escolho ser feliz, né? E o nosso grupo que a gente criou, né, Bela? Esse espaço quebrando o tabu nos relacionamentos é exatamente, é quebrar e dizer assim, não, a partir de hoje vai ser diferente, eu escolho que seja diferente a minha vida. Não, e você falou uma coisa... Fala, desculpa. Não, não, pode falar. Não, porque você falou uma coisa muito importante. Tá delicioso. É, pois é, você falou uma coisa muito importante, que a gente deixa o nosso cérebro, é o lado esquerdo, né? Eu acho que controla o raciocínio, né? A parte racional, o masculino, né? E a gente muitas vezes deixa ele definir tudo e eu tô vendo muito essa questão de despertar o olhar mais holístico, que é com a parte direita, né? A parte feminina do cérebro, né? Que não tem julgamento. Olha que interessante. Ela não tem julgamento porque ela vê as duas partes. Ela não pode ter julgamento porque ela percebe os dois lados de forma igual. então, como é que a gente pode despertar esse olhar mais holístico, né? Não divisor, né? Tipo, eu tô certa, você tá errado, mas uma coisa muito mais. E eu acho que nisso eu posso muito ajudar com os processos corporais, porque tenho visto muito, assim, uma... no dia a dia, muitas vezes a gente acorda, até faz a gratidão, aí depois cai na mesma coisa habitual. E aí que tá, assim, essa questão, entrar em comunhão, em contato com o seu corpo e escolher cada pequena coisinha, o que você come, o que você, né? Qual movimento que você faz, qual dança você escolhe, qual respiração você faz, todas essas coisas. se você colocar uma intenção em cada atividade pequena que você faz e a intenção vai vir, né? Dos processos mentais que você faz, verbais, né? Ah, minha intenção é ser feliz, a minha intenção é olhar com consciência para as coisas. Mas aí, se você também incorporar isso nos seus hábitos diários, né? Em cada atividade que você precisa, em cada respiração, aí que você vai realmente se transformar, porque se você cria uma coisa que se chama âncoras, né? Você cria âncoras para te levar, para te puxar para essa nova realidade, porque, né? O nosso hábito é muito forte, ele nos deixa presos, por mais que muitas vezes a gente enxergue que tem que mudar, a gente fica preso naquela realidade antiga, então, né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente vai fazer, eu estou muito empolgada porque ele ataca, né? Dos dois lados, né? Da parte da mente, né? se despertar mesmo da consciência, do cérebro, dos dois lados do cérebro, né? E essa parte de como que eu posso ancorar isso na realidade, no meu corpo, nos meus hábitos, Na minha, no sensfulness, sentir o meu corpo. E, com isso, desvendando melhores formas para se relacionar com si mesma e se relacionar, né? Relacionar com outros. eu percebo, assim, que as pessoas vão poder nos ajudar bastante se elas puderem fazer, colocar perguntas, né? Eu acho que vai ser muito bacana isso porque daí a gente vai ver aonde elas querem que a gente trabalhe mais e traga mais informações, eu acho que vai ser muita contribuição. mas uma das coisas que eu gostaria, assim, de deixar claro aqui é nós começarmos a praticar, praticar todos os dias, acordar pela manhã e já abrir o sorriso. Só o fato de você fazer esse movimento é incrível porque tu começa a perceber que teu corpo ele funciona através de a comando, né? Então, eu tô falando contigo aqui, mas eu tô vendo quando eu faço isso aqui o meu corpo faz uau! Isso, pra mim, é felicidade, o corpo tá dizendo, né? Ele consegue perceber o movimento quando a gente faz dar o sorriso que ele diz uau! Isso é felicidade! É alegria! Cara, eu aprendi isso! O movimento de sorrir! Isso veio pra mim, assim, na semana passada, assim, como isso funciona, na verdade, porque os músculos daqui, né, do seu rosto, eles estão conectados com o seu cérebro e com o que chama nervo vago que passa com todos os seus órgãos. Então, é uma coisa assim, literalmente, é um comando que você dá, tipo, sorrir, o seu corpo não tem como ficar no estado de... E a outra coisa que eu queria te dizer, assim, né, a gente culpa o outro, né, e, ah, nossa relação está ruim, está dando, né, a gente está... Mas aí, a gente realmente acorda, será que a gente dá um sorriso lindo para o nosso marido? Uma cara feia, né? Então, como é que pode melhorar isso? Mas como é que a gente pode, realmente, a gente fazer um movimento, tipo, peraí, deixa eu, né, me vestir bem, eu tratar o meu marido bem para ver se isso vai mudar a atitude, não falar mal do outro, né? É um... Mas é uma coisa, assim, é tudo, né? O incrível é isso, tu, que vai trabalhar essa parte corporal, tu pode, como tu já explicou, né, é essa sensação que eu estou, quanto mais eu sorrio aqui, mais o meu corpo parece que tem consciência de, uau, isso é felicidade, isso é felicidade, então, é nós, no dia a dia, estarmos estimulando, né, os nossos corpos, a nós mesmos, de criar felicidade. Porque nós é que vamos criar isso. A felicidade, ela não está interligada a uma condição financeira, a uma condição social, tu pode ter a casa que tu desejas ter, o carro, todo o poder aquisitivo que você está desejando ter, mas o que eu percebo é que a felicidade não está ligada a isso, está ligado a você se sentir feliz com você, se reconhecendo, se conhecendo e sabendo do que o seu corpo deseja realmente receber nessa realidade. E se seu corpo deseja comer caviar, você tem que dar o caviar para ele. eu comia muito caviar quando eu morava na Rússia, tá? não sei por que que veio o caviar, tá? Adoro. Bom, acho que a gente está aqui chegando na hora, né? Acho que depois eu podia resumir o que que, quais são os próximos passos, um que você falou, vamos convidar as pessoas, realmente é, gente, assim, mandam perguntas, questões, o que que está realmente pegando para você, o que que está, o que vocês gostariam de trabalhar, quais temas que vocês gostariam de ver, porque a gente, é uma caixinha de surpresa, a gente tem, trabalha com tudo, porque, na verdade, entre esses processos mentais e corporais e, né, um pouco dessa história de relacionamentos que eu trago também, a gente quer trabalhar relacionamentos como todo, né? como algo, assim, um lugar onde a gente consegue transformar você, seus relacionamentos e a sociedade, né? E viver de uma forma mais feliz e plena. Eu, particularmente, né, Maria, eu desejo dar a minha contribuição que você acorde pela manhã já e se olhe no espelho e veja a pessoa mais linda, mais interessante, mais fantástica, mais maravilhosa, que é você e que você se empodere disso, que você perceba isso. Não vou te dizer que é fácil, não. Você terá que criar a facilidade, você terá que tornar isso fácil e como você vai conseguir fazer isso. Sabendo o que te deixa feliz, o que te deixa com prazer. então, esse é o meu convite. Eu vou colocar minha contribuição nisso, pergunte o que você deseja perguntar, que estou à disposição. E como comentamos, né, no início, a gente vai ter tanto lives, né, regulares, quanto também grupos fechados, onde a gente vai abordar os temas num grupo, um círculo, quem sabe a gente faz um círculo presenciais em algum momento também, quando as situações te permitirem, mas enfim. E também atendimentos individuais, que a gente vai trazer também. Agora, o bacana de tudo isso, tudo maravilhoso, mas o que eu percebo é essa parceria das duas juntas atendendo individualmente as pessoas que escolherem, né, esses atendimentos individuais. Nós, as duas, terão, por uma hora e meia, duas horas, um atendimento, que daí a gente pode ver em particular com a pessoa, não é, ou com o casal, o que está pegando. E bora lá, vamos liberar isso aí, para que tenhamos mais pessoas felizes no planeta, e deixar esse planeta mais feliz, mais leve, porque somos nós que criamos toda essa energia, essa consciência mundial que está aí reverberando no planeta, está partindo de nós, é a nossa responsabilidade, né? E como você disse, quando você libera uma coisa, você ajuda, quantas pessoas? Você falou, 300 mil, é isso? Uau! É assim, quando uma pessoa libera um ponto de vista, a gente libera 350 mil pessoas que estão ligadas àquele ponto de vista. Então, para cada processo verbal num atendimento individual, porque foram 350 mil pessoas, é bem interessante, é bem interessante o atendimento. Bom, obrigada, Maria. E com isso, eu acho que... Desculpa, fala. Eu amo, eu amo fazer isso. Amo. Trabalhar com você sempre é uma alegria, isso que é incrível, né? Porque, na verdade, nada precisa ser pesado nessa vida, inclusive, trabalhos que você acha que, ah, estou com uma crise, tenho que resolver esses problemas, mas, na verdade, tudo pode ser feito de uma forma leve, consciente, criando essas possibilidades. Então, assim, mais uma vez, a gente deixa essa porta aberta, um convite aberto para vocês se unirem a nós, em qualquer forma que vocês quiserem, lives, grupos ou individualmente, para a gente criar essa nova realidade na sua vida, nos seus relacionamentos e no seu perceber da vida, então, na sua criação de felicidade. E estaremos aqui em breve novamente, né, Maria? convidando para mais e eu acredito que agora as próximas lives a gente vai pegar aí um assunto específico e vamos conversar sobre esse assunto, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aí, né? Ah, mas o meu marido não baixa a tampa do banheiro. Um assunto específico que incomoda a maioria das mulheres, né? Ok, como a gente pode olhar para isso? Né? Isso é só um exemplo, né? É tipo assim, é algo que incomoda a maioria dos casais, às vezes, uma atitude que faz parte do gênero masculino e como a gente pode olhar para isso e que não nos incomode mais, que seja mais leve e mais divertido. É muito legal o que você levantou, a gente vai fazer uma live com certeza sobre isso, sobre as diferenças de homens e mulheres e como, na verdade, isso, ao mesmo tempo que atrai muito, isso causa aquela polaridade que nós une, cria aquela vontade, ao mesmo tempo ela cria aqueles, depois de um tempo, mas como é que ele pode fazer isso dessa forma? Mas, na verdade, evolucionadamente essas diferenças precisavam ser evoluídas e refletidas em nós para a gente poder criar as sociedades. Então, assim, o homem, ele caçava, então ele não podia, por exemplo, falar muito, ele tinha que fazer aquela atividade única, enquanto a mulher tinha que fazer naquele coisa de multitasking, fazer tudo de uma vez só e conversar com as crianças, explicar qual raiz que pode pegar, qual não pode. Então, a gente desenvolveu diferentes estruturas no nosso cérebro, diferentes formas de ser justamente para trabalhar melhor juntos, mas como é que a gente pode olhar isso para isso não incomodar e, pelo contrário, para isso criar esse desejo, por exemplo. Então, assim, a gente vai olhar isso de uma forma muito legal. Hoje, a gente vê tantas mudanças a nível de casal, família, já mudou muito. Hoje, a gente está percebendo que as pessoas estão buscando uma maneira de serem felizes e é isso, é respeitar as diferenças, é respeitar as escolhas de cada um e dentro de cada escolha é nós realmente sermos nós. Ser você nos relacionamentos já muda muda muita coisa. É, porque muitas vezes a gente acaba se escondendo atrás das expectativas, tem que ser assim, e aí, realmente, isso não contribui a nada, de você fingir que você é uma outra pessoa. Então, são muitos temas e muito pouco tempo para falar de todos, Maria, mas o bom é que é só o começo, que a gente vai trazer muito mais. é a primeira live, primeiro dia, eu acho que eu já estou muito feliz, agradecendo aí a oportunidade dela, de você ter me convidado, muito, 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 muito grata e o que mais é possível, né? Maria, eu que agradeço pela presença e pela, né, essa energia positiva que você sempre traz, todo o seu conhecimento e eu estou esperando, né, vocês se unirem a nós para a gente poder realmente aplicar nos momentos práticos, nos momentos que você mais precisa, ferramentas bem práticas que funcionam, eu sei disso, né, já estou utilizando, que a gente vai desvendando juntas e realmente construindo, criando um espaço onde a gente pode abertamente falar sobre diversos temas relacionados ao relacionamento e construindo uma realidade que nos agrade mais, né, uma realidade diferente, algo que é contemporâneo que está alinhado com quem nós somos. Exato. E deixam todas as suas perguntas no grupo de Facebook, podem mandar mensagens diretas também para a gente preparar um tema mais específico para a próxima live e te convidar também para os nossos grupos, está bom? Maria, muito obrigada. Que bom. Obrigada, Luísa, pelos elogios ali. Obrigada. Obrigada. até a próxima. Obrigada, Bela. Obrigada, Maria. Tchau. 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 Tchau, tchau.